Fui atrás de emprego, tipo, rodei Fortaleza toda atrás de emprego, aí achei uma que tinha uma concessionária, né? Aí tinha lá, tava pedindo currículo, aí eu fui, aí eu fui chamada pra entrevista. Aí eu passei na entrevista, aí ele falou comigo, olha, você vai precisar fazer 30 cursos, juro diante de Deus. É isso. 30 cursos pra poder pegar a vaga, não sei o que, era um curso de consórcio, sabe? Se eu sentar com você, eu converso, eu sei tudo sobre consórcio. E o curso era extenso, assim? Não, não era extenso, dava pra fazer, tipo, rápido. Só que como eu queria a vaga, eu fiz muito rápido, né? Aí eu passei, mas eu estudava muito, tipo, de madrugada eu estudando, fazendo prova do curso, pra poder entrar logo na vaga. Porque a gente tava passando dificuldade, manhinha dificuldade, a gente tinha um aluguel caro pra pagar, tipo, de 600 reais. E pra gente que ganha um salário mínimo, é muito caro. E você querendo casar. Exatamente, entendeu? Muita coisa acontecendo. E aí eu queria, porque eu queria esse emprego. Aí, e eles prometiam, né, um salário melhor do que da categoria, tipo, de salário mínimo e tal. Aí, aconteceu que fiz os cursos. Assim que eu terminei todos os cursos, eu durou dois meses. Não era extenso, mas eu, se você, durou uns dois meses. Nossa, mas mesmo assim, bastante, sem receber? Sem receber, estudando pra pagar a vaga. Aí eu mandei mensagem pra ele, olha, mas toda vez que eu terminava uma prova, eu dizia, olha, tá aqui minha nota. Eu sempre tirava 10, loucura. Aí, peguei... Gente, né, Moura? Peguei e mandei pra ele. Eu disse, olha, terminei todos os cursos e tal. Quanto que eu posso começar? Aí ele disse, não, já arranjou uma pessoa e me bloqueou. Juro. Aí eu disse assim, não. Eu não tô no mercado de trabalho, já fechou as portas pra mim faz tempo. E eu ia pra todo canto, entregava o currículo, nada, nada. Mas desse cara, eu fiquei com ódio. Mas aí você não conseguiu aproveitar esses cursos que você fez pra ir em outra concessionária, assim? Não, nem tentei. Nem tentei. Aí foi quando eu desisti, desisti da vida mesmo. Aí eu disse, você sabe o que é que eu vou fazer? Eu falei, é um vídeo pro TikTok se viralizar, eu viro blogueira. Ah, foi nesse momento, então? Foi nesse momento. Aí eu peguei e eu acordei. E foi do nada, assim. Eu disse, mãe, eu vou virar blogueira. Eu vou postar hoje um vídeo. Se esse vídeo viralizar, vai ser sucesso. E foi o vídeo. Aí, mãe, eu mandou eu entregar com isso. Vai entregar com isso, que é melhor. Aí eu disse, mãe, mulher, acredita. Ela disse, tu vai fazer o quê? Eu disse, mãe, eu vou fazer um vídeo desabafando. Aí eu fiz um vídeo. Eu disse assim, gente, eu botei lá o meu guarda-roupa, né? Um guarda-roupa de duas portas. As portas não tinha mais nem porta, ela tinha caído. Só a graça do Senhor. E calma, o seu primeiro vídeo, você já tava de touca? Não. Não? Não, não grava de touca. Aí eu deixei o celular lá e disse, gente, é o seguinte, eu não dou emprego. Eu bato no meu chefe. Eu brinco com a minha chefe, que eles são racistas, eles são machistas, eu não aguento. Aí não aguento o desaforo. E fui falando, fui falando, fui falando. Aí, postei. Primeiro dia, três visualizações. Eu disse, é, eu sou uma flopada mesmo. Eu não vou desistir, eu vou dar meus coisas. E esse foi o seu primeiro vídeo da vida no TikTok? Primeiro da vida no TikTok, eu não tinha nada, zero seguidores. Eu criei, postei. E postou. No outro dia, eu tinha 12 mil. Começou a já dar um negocinho. Aí eu disse, olha, agora eu não paro mais. Agora. Aí, quando eu fui ver o vídeo, tinha 12 mil visualizações. Eu já tinha mil seguidores, ganhei de um dia pro outro mil seguidores. E tinha 4 mil comentários de muita galera falando, menina, você é muito boa, menina vazia, você é muito engraçada. Menina, não sei o que. Eu disse, cara, eu vou virar blogueira. Liguei pro Ed, disse, amor, vou virar blogueira. Aí ele, o que rolou? Aí eu disse, amor, eu nem tinha falado pra ele. Postei um vídeo. E eu dizendo que o vídeo viralizou, 12 mil. Mas era muita coisa, uai. Pô, do zero, óbvio. É, do zero. Aí eu disse, amor, o vídeo viralizou e tal, vou virar blogueira. Agora eu não paro mais. Agora eu não paro mais. Aí eu não parei mais. Eu não paro mais.